A ex-dançarina do Faustão, a Karol Nakamura, adotou uma criança. Verdade. Só que o menino agora pediu pra voltar a morar com a mãe biológica. Aí ela fez um vídeo. Só que ela usou as seguintes palavras pra falar deste filho que voltou pra mãe biológica. Sem vergonha e safado. Meu Deus! Ô, louco meu, brincadeira. Só que ela tá falando de uma criança. Conta aí essa história, Keylinha. Ah, gente, é uma história meio triste essa aí, viu? A Karol Nakamura e o marido, né, o Guilherme e o Leonel, tiveram que aceitar a decisão do Wallace, o menininho que eles adotaram, de voltar pra casa da mãe biológica. A Karol explicou que a decisão partiu do próprio menino, que tava vivendo com o casal há três anos, desde que ele tinha nove anos. Eles estavam aguardando a finalização do processo de adoção. A Karol gravou um vídeo pra explicar que o garoto nunca tinha ido à escola e tinha dificuldades pra seguir regras. Por isso teria, assim, decidido voltar aí pra mãe biológica. Tem um vídeo dela falando. Vamos ver. Uma criança que cresce, que nasce, cresce, sem regra, é muito difícil. E o Wallace tava safado, não tem outra palavra pra dizer, porque ele já tinha entendido que eu não tinha a guarda dele. Então, por exemplo, se a gente brigasse ou colocasse de castigo por algum motivo, por alguma coisa que ele fez de errado, ou chamasse atenção, ele queria ir pra casa da mãe. Aí chegava na casa da mãe, se a mãe fizesse o mesmo, ele queria voltar pra cá. E nisso ele ia faltando aula, entendeu? Ele tava, em toda outra palavra, sem vergonha. E ele teve realmente que tomar uma decisão. E ele tomou a decisão do nada, assim, do nada. A gente sempre sentou, conversou demais, mas infelizmente foi isso. Mesmo que você mostre todos os benefícios, né, da educação, da alfabetização, de uma família, de uma casa, de oportunidade, tudo aquilo que ele não tinha antes, é complicado, tá, gente? É isso. É difícil, né? É difícil. Você pega, ela pegou com nove anos, o menino tem 11. Eu não tô aqui pra sair em defesa dela, nada disso, nem conheço a moça, mas ela só empregou mal as palavras. Ela tá triste, ela tá magoada, ela tá chateada, ela tá arrasada. E o menino jogou. Ele morava com a mãe biológica. Por vários problemas, ele foi colocado num lar, num abrigo, não morava num lixão, aí ele foi colocado num abrigo e a moça adotou, a Nakamura adotou. Só que ele, toda vez que a Nakamura dava uma dura, tem que estudar, tem que não sei o quê, ele corria pra um negócio da mãe. Porque ele sabia que ela não tinha a guarda definitiva. Ele falava pra ela, você não é minha mãe. E ele, eu vou embora. Ameaçava ela. Então eu não vi com, quando ela fala safado, ela quer dizer assim, ele já era antenado, ele usava isso. Então, o safado que ela tá querendo dizer é o espertinho, entendeu? Isso, exatamente. Ele é espertinho, ele usava isso, entendeu? Ela deve estar arrasada, essa moça. A mãe biológica tem condições de dar exatamente a educação, tudo que a Nakamura tinha? A chance dele voltar pro abrigo é porque ele vivia em condições muito ruins, por isso que ele foi retirado da mãe.